Flávia Carvalho, torce por ela, faz barulho Vai Flávia! Vamos lá, isso! Qual é o movimento? Falta mais um Vamos ajudar, vamos ajudar ela, galera Isso! Dá força, vai, vai dar força pra ela, vai dar conversão Qual é o mais movimento? E agora o Vini Agora ela tem que fazer o máximo de repetições possíveis Pesa 70 quilos Essa máquina, 70 quilos peda essa máquina Vai contando 1, 2, 3 Isso! Isso, vamos lá! Está forte demais! Bora lá, Flávia! Flávia, garçado! Vai! Você consegue mais! Respira! Vamos, galera! Agora você já sabe que é a gente que lada a bolsa em casa, né? Essa é a gente que lada a bolsa em casa! Essa é a gente que lada a pé malho!